Está em fase final no Fórum de Ribeirão o julgamento do jovem acusado pela morte do policial Roberto Abramo Vícios em junho de 2017 em um posto de combustíveis do bairro Ipiranga. O júri aconteceu no Fórum de Ribeirão Preto, ouvindo novamente as testemunhas de acusação. Entre elas, o frentista do posto onde o crime aconteceu, um vizinho, o dono da moto roubada e os policiais civis e militares que estiveram envolvidos na investigação do homicídio. O caso aconteceu em junho de 2017, em que a vítima, o policial militar Roberto Pereira Abramo Vícios, conhecido como Brahma, foi morto com um tiro na cabeça. O réu esteve presente em parte do julgamento. Ele confirmou ter praticado o crime e contou com detalhes que a grande motivação foi vingança pela morte. Durante os depoimentos, não houve nenhum apontamento de que o policial tinha conduta duvidosa, o que já tinha sido dito pela família na ocasião da morte dele. No trabalho dele, ele era um profissional, um policial militar 24 horas por dia e que não tinha medo de bandido. Durante a investigação, a suspeita de que Ale Fiviera dos Santos, na época com 24 anos, seria o autor, se deu por imagens de câmeras de segurança e a confirmação da família de que realmente se tratava dele nas cenas. A prisão do réu, que já tinha passagem anterior por roubo e furto e que estava foragido de Tremendé, aconteceu cerca de três meses depois do crime, em uma operação que mobilizou a polícia na cidade de Pontal. Ninguém, em sã consciência, com uma mínima inteligência, avisaria uma vítima, principalmente um policial, que o mataria ou algo nesse sentido e depois realizaria realmente o crime. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. O julgamento ainda não terminou. Se condenado, o réu pode pegar de 12 a 30 anos de detenção pelo crime de homicídio. O julgamento ainda não terminou.